E aí povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de cabelo. Eu vou ensinar pra vocês três penteados fáceis pra você que tem um cabelo médio, curto, com franja e sem franja. Bem esperado ali nos anos 2000, porque a gente está nessa vibes. E também falar pra vocês um pouco da história do meu cabelo, o que vem acontecendo, o que eu tô usando e tudo mais. Eu sempre fui uma... Contar histórias, adoro. Eu sempre fui uma pessoa muito cabeçuda. Ô, perdão, tô louca, gente. Muito cabeluda. E eu era cabeçuda, meu pai me chamava de cabeça de capotão. Eu odiava ter esse apelido, porque eu era cabeluda demais. Tinha muito cabelo e eu era cabeçuda, porque eu sempre fui muito magrinha com aquele cabeção, né? E eu odiava. Pois hoje me arrependo de ter odiado, porque eu acho que o universo escutou e falou vamos tirar um pouco de cabelo dela. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu me arrependo, eu queria ter tanto cabelo igual eu tinha. 15 anos, quando tinha 15 anos. É isso, mas não dá, né, gente? Eu tomei anticoncepcional por muitos anos. E aí eu parei de tomar no final do ano retrasado. Certo? E aí, gente, eu tive uma queda de cabelo bem daquelas pesadas, assim. Eu falei, caraca, nunca caiu tanto cabelo na minha vida. Mas é muito normal, quando você para de tomar anticoncepcional, porque a sua testosterona aumenta, normalmente o cabelo cai. Aí, gente, virou o ano de 2022. Eu acabei pegando aquele vírus, que eu não vou falar aqui porque o YouTube geralmente censura. E eu também tive uma queda de cabelo que eu... Cara, eu tinha acabado de passar por um processo chato de queda de cabelo. Tinha normalizado. Aí eu peguei esse negócio, meu cabelo começou a cair muito. E aí, gente, o que que acontece? Ele cai aqui na frente. Pra quando você cortar a franja, a franja ficar rala. Ou quando você for fazer um cabo de cavalo, ficar um buraco aqui. Tipo essas coisas, sabe? E aí eu falei, não vou me desesperar. Vou fazer o que eu sei. Porque é assim, não adianta se desesperar real. O que que ajuda o cabelo quando você tá com queda? Você cuidar de verdade. Nossa, Gabi, que clichê. Sério. Eu tenho que tomar água e dormir bem? Gente, você tem que fazer um cronograma. Se você é a pessoa que só hidrata seu cabelo, eu vou te falar, você tá fazendo errado. Porque você precisa fazer a hidratação, a nutrição e a restauração. A nutrição e a hidratação, elas andam juntas. A nutrição, ela é composta por óleos. O óleo, ele vai segurar a hidratação. Então, se você só hidrata seu cabelo e nutre, você tá perdendo, você tá jogando tudo fora. Tá? Você tá jogando tudo fora. Deixa eu falar pra você. Tava feliz, agora ficou triste. Vai ficar feliz porque agora eu tô te dando uma informação nova. Então, você tem que fazer o cronograma. O cronograma não é, tipo, ó, só quando o meu cabelo está perdidamente perdido ou completamente estragado. Se você fizer sempre, você vai ter sempre um cabelo bem cuidado. Um cabelo forte pra quando você quiser fazer uma química, ficar loira, fazer qualquer outra coisa, você vai ter sempre um cabelo forte. A pessoa que deixa pra se alimentar bem só quando tá com dor de estômago, sabe? É isso que você faz com o seu cabelo. Você deixa o tipo de ajuda pra você cuidar. Gente, esse vídeo tá sendo um convite da Yami. A Yami é uma marca de cabelo incrível que me mandou aqui em casa os produtos deles pra testar. Eu tô usando há 30 dias e eu já me sinto pronta pra falar desses produtos. É essa marca aqui, ó, que eu venho mostrando nos stories. Eles têm uma linha vasta de produtos pra cabelo pra todos os tipos. Por um exemplo, esse aqui de banana, tá vendo? Que o Bob tá usando, inclusive ele tá amando. É o Super Hidratação. E aí você vê que tem o de banana, tem o de maçã, tem o de abacate. Esse aqui, não, esse aqui é coco. Tava achando que era um abacate. Ele é uma marca, uma linha inspirada em receitinhas caseiras. Então você para de fazer receitinhas caseiras e você já tem um negócio pronto aqui, ó. Um potinho prontíssimo pra o que você precisa. Falando em cronograma, eu vou explicar de uma forma muito fácil que você não vai achar que o cronograma é um bicho de sete cabeças. Porque eu tenho certeza que eu pensava assim, falava, cara, o que é cronograma? Eu tenho que ficar enfiando meu cabelo na água pra saber o que ele precisa. Você vai escolher um dia da semana. E não importa qual é, que dia que é. Eu vou colocar ali um exemplo, sábado. Todo sábado você vai fazer o cronograma. Então, em um dos sábados você vai hidratar. Ok. Foi pro outro sábado, você vai fazer o quê? Você vai nutrir. No outro sábado você vai usar um produto de restauração. E aí você vai seguindo esse ciclo, né? Porque o certo é você cuidar pelo menos uma vez por semana do seu cabelo. E, gente, a Yami, por exemplo, vou deixar a foto aí pra vocês, eles têm já o cronograma certinho. Você compra esses três potinhos e toda semana, uma vez por semana, você vai usar um deles. E aí você vai fazendo esse ciclo e seu cabelo vai estar sempre perfeito. Sempre com aquilo que ele precisa. O cabelo perfeito, gente, não é um cabelo liso, não é um cabelo com ondas perfeitas. É um cabelo saudável, é um cabelo que você olha e você sente bem com ele. É um cabelo, assim, que você fala, você tá bem cuidado, meu amor, você pode colocar assim, ó. Ó, hoje eu usei o mais liso, mega liso. Que ele tem açúcar, coco e amido de milho. Amido de milho a gente sabe que deixa o cabelo bem alinhado, dá aquela lisada, sabe? Boa. Vamos por antes e depois, fica aí com o insert. Essa é a situação de Gabrielinha antes de começar a gravar o vídeo. Cabelo sujo. Fui na academia ontem, não lavei, hein? Olha só. Tá bem oleoso e meu cabelo, ele tá um pouquinho ressecado esses dias. Eu quero que ele dê uma definida nesse liso dele. Eu vou usar essa linha aqui, ó. É o mega liso, tá vendo? Vem com shampoo. O shampoo, gente, é um shampoo em calda. É um shampoo caramelo. Olha isso aqui. Olha a embalagem como que é. Tá vendo? Ai. O cheiro, o cheiro. Putz, que delícia. Cheiro de perfume, sabe? Aí tem o condicionador também mega liso, que é o condicionador... Condicionador creminho. Vou fazer... Vou usar máscara, né? No caso, a gente vai usar shampoo, máscara de hidratação e depois o condicionador. E por último, esse gel creme aqui, ó. Que é o de proteção térmica. Vamos lá. Gravem esse antes. O depois vocês já estão vendo no vídeo, né? Mas eu vou fazer um depois de vocês. Esse tinta é puro óleo. Vamos limpar. Eu saí do banho, gente, justamente pra mostrar pra vocês como que eu faço pra hidratar o cabelo. Você vai passar o shampoo uma ou duas vezes. Eu passo sempre duas vezes pra tirar aquela oleosidade. Depois você vai tirar todo o excesso de água. Porque a hidratação, o condicionador com água, não dá muito certo. Sabe? Ele não atinge a capacidade máxima dele. Então você tem que tirar o máximo de água do seu cabelo. Você vai passar o creme de hidratação em todo o cabelo. E depois você vai começar a enluvar. Esse é o processo de enluvamento. Gente, isso aqui faz muita diferença na hidratação. Por mais que é um creme que você vai deixar ali cinco minutos. Nesses cinco minutinhos você vai desligar o chuveiro. E aí você vai fazer isso aqui, gente. Pegar mechas. Quanto mais fina, melhor. Que aí você já passa cinco minutos. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Pra enluvar o cabelo. E o creme penetrar melhor e agir melhor. Gente, isso aqui faz diferença. Nem que você faça com mechas mais grossas. Mas faz isso aqui. O cheiro desse creme é tudo. Fala sério. Isso aqui é um pós-imediato. Eu acabei de secar o cabelo. Ainda vou me maquiar. Mas caraca. Sem palavras. Sem palavras. Pra esse hidratante. Pra essa máscara. Gente, o cabelo fica com um brilho alinhadíssimo. Alinhadíssimo. Solto. Sabe? Aquela coisa encorpada. Isso aqui é ótimo pra fazer com o fernambuco. Ó. Gente, olha a textura dessa máscara aqui. O cheiro é incrível. Incrível. Os produtos são muito cheirosos. E ela tem uma textura, gente, grossa. É aquela textura que você faz assim, ó. O creme não cai. É uma textura bem densa. Bem encorpada. O que eu senti, por exemplo, com esse liso? Deixou meu cabelo bem alinhado. Então ele tira o frizz do cabelo. Sabe? O cabelo, assim, com um brilho. Uma coisa. E bem encorpado. Sabe? Então se você tá sentindo que seu cabelo tá ali muito fininho. Muito ralinho. Por algum processo químico. Alguma coisa que você passou. O cronograma vai te ajudar nisso. Ele vai dar encorpada. Vai dar uma encorpada. Porque essa máscara aqui é boa, viu, gente? Vou falar pra vocês. Usei também a máscara do brilho espelhado. Olha como que ela é. A mesma coisa, ó. Ela é uma máscara densa, ó. Tá vendo? Ó. E tem um cheirinho delicioso de maçã. É muito bom. Eu gostei também muito das embalagens deles. Eu usei esse shampoo cintilante aqui. Que é o shampoo que dá brilho. Porque ele tem vinagre de maçã na composição. Ele realmente é um shampoo brilhoso. Ó. A Yami também brinca todo com esse sensorial dos produtos. Tá vendo? Olha que lindo. Não parece um recheio de chiclete? Olha que coisa fofa. E é muito bom. Deixa eu limpar as mãos. A Yami tá dando um cupom de 20% pra vocês. O preço deles já é muito bom. Mas vocês podem ter mais 20% com esse cupom que tá aqui na tela. Agora eu vou apresentar pra vocês as linhas. Bem rapidinho. Vocês vão ver na tela. Todinhas aí passando. Ó. Tem a linha Mega Liso. Que é a que eu usei hoje. Que ela tem açúcar, coco, amido de milho, glicerina e proteína do trigo. Ele dá tipo uma hidratação de esmaia cabelo, sabe? Tem a linha Salva Fills. Que tem babosa, oliva, mel, limão e aminoácidos. Super hidratação. Que é banana, mel, aveia, manteiga de carité e colágeno. Nutrição Power. Que tem abacate, amido de milho, azeite de oliva, argã e vitamina EF. Ele dá um tratamento intensivo anti-ressecamento, anti-pontas duplas e cabelos ralos. É o que eu falei pra vocês. Façam o cronograma e depois vocês me veem e falam aqui comigo, tá? Tem a linha de cachos definidos. Pra você que é cacheada e quer dar uma definida nos seus cachos. Tem coco, glicerina, babosa, colágeno, linhaça e chia. Ó, o brilho espelhado. Que tem vinagre de maçã, azeite de oliva, açúcar e ceramidas. E por último, o Projeto Rapunzel. Que tem café, óleo de rícino, gengibre, canela e prebiótico. Pra você que quer deixar o seu cabelo crescer, eu vou te falar uma coisa. Faça o cronograma e use produtos específicos pra queda. Por quê? O produto específico, ele vai meio que fazer um negócio anti-envelhecimento no seu fio. Ele vai preservar o seu fio. Então ele vai retardar aquela queda precoce do fio. Então você vai ter aquele fio por mais tempo na sua cabeça. Ele vai oxigenar toda a região do couro cabeludo. Que é a parte viva, que é o que precisa de oxigênio, precisa de circulação. É uma máscara que tem café. A cafeína, ela geralmente ativa a circulação. Ela vai encorpar os fios. Trata o cabelão da Rapunzel, deixando os cabelos mais fortes e macios. Justamente por conta de todos esses ativos aqui, gente. Então se você quer que o seu cabelo cresça. Se você tá sentindo que o seu cabelo tá ralo, tá caindo muito. É isso. Quero de cabelo, cabelo ralo. Quero que o meu cabelo dê uma encorpada. Cabelo hidratado, cabelo que cresce. Se o seu cabelo não cresce, dá uma... Faz o cronograma. Vou falar isso no vídeo todo. Aí, gente, além de tudo que eu mostrei, eles também tem alguns produtos específicos. Por exemplo, esse silicone de proteção térmica. Tem um gel creme também de proteção térmica. Tem esse Levin multi-benefícios de A a Z. Então ele tem vários benefícios. Ele tem esse tônico de crescimento turbinado pra você aplicar na raiz dos cabelos. O café, ele vai fazer ali toda aquela circulação do seu sangue. Vai fazer com que oxigene o cabelo. O couro cabeludo. Também tem esses shotsinhos aqui que você pode jogar na máscara. E ele vai dar um power na sua hidratação, na sua nutrição. Primeiro penteado, gente, é esse rabo meio preso, bem inspiration pinteréstica. Você vai pegar o seu rabinho. Metade do rabinho. Você vai prender ele com o elastiquinho. Tem que ser com o elastiquinho fino pra você poder dar aquela puxadinha. Vocês vão entender. Pra ele ficar mais altinho aqui em cima. Dá essa puxadinha aqui. E ó, ele vai fazer esse topetinho. Aí você deixa meio bagunçadinho. Passa o que você quiser. Dá uma arrumada na franja. E é isso, gente. Simples assim. Bagunçado é bonito. É pra ser bagunçadinho mesmo. Quem estiver falando que o meu penteado tá feio é porque não gostou. É invejoso. O segundo penteado é um dos que eu mais gosto. Eu acho a coisa mais linda. Mas a gente vai fazer dois chihuahua maior aqui no cabelo. E deixar ele soltinho. Isso aqui me lembra muito penteado meio princesa, sabe? Vai prender com o elastiquinho. E vai, gente. Simplesmente dá uma soltada pra ele ficar... Tá vendo? Com essa alturinha. E aí pra finalizar o cabelo, dá uma selada nas cutículas. Deixar ele com brilho. Você pode usar esse silicone aqui, ó. De proteção térmica. Que ele dá o brilho espelhado. E dá aquela finalizada. Nossa, olha só que penteados difíceis. Gostaram, meninas? O terceiro penteado, ele é inspirado na bad de euforia. Então a gente vai pegar dois rabins chihuahua aqui, bem em cima. Vai começar amarrando. E aí o segredo pra ele ficar gordinho assim é você... Depois que você amarrar, você vai fazer isso aqui, ó. E aí você vem fazendo as bolinhas. E lembrar de sempre abrir. Agora a gente sela com siliconinho. Esse silicone vai dar um brilho espelhado. Cuidado as pontas. E tem um cheiro muito bom. E ó, gente. Temos os penteados. Comenta aí qual dos três vocês mais gostaram. Todos são muito fáceis. Fala sério. E ó, quem gostou de Yami e quiser testar, usem o meu cupom de desconto que dá 20%. O link tá aqui na descrição. Um beijo. E cabelo saudável para todas. Tchau, tchau, tchau.